A direção do Sistema Único de Saúde é única de acordo com o inciso 1º do artigo 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos. No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde, no âmbito dos Estados, pelo Distrito Federal e pela Secretaria de Saúde, ou órgão equivalente, e no âmbito do município, pelas respectivas Secretarias de Saúde ou órgão equivalente. Serão ainda criados comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde e integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. A articulação das políticas e programas e cargos das comissões intersetoriais abrangerá, em especial, algumas atividades. Assinale a alternativa incorreta com relação a essas atividades. Alimentação e nutrição, B, saneamento e meio ambiente, C, recursos humanos, ciência e tecnologia, E, saúde da criança, idoso e gestante. Ele está enchendo, enchendo, enchendo linguiça e ele está perguntando para você as atribuições do SUS. Leia a questão e entenda. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do sistema do SUS. As comissões intersetoriais, elas vão articular políticas que não estão envolvidas no âmbito do SUS, que não estão envolvidas nas atribuições do SUS. A articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá, em especial, algumas atividades. Assinale a alternativa incorreta com relação a essas atividades. Ele está perguntando para você quais são as atribuições do SUS. Alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, recursos humanos, ciência e tecnologia, saúde da criança e do idoso. O que não está nas atribuições do SUS, saúde da criança e do idoso gestante? Obviamente que esse nicho, criança e do idoso gestante, ele também é atendido, mas está entre as atividades, entre as atribuições do sistema único de saúde, alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, recursos humanos, ciência e tecnologia, não está incluso saúde da criança, idoso e gestante. Essa questão aqui, gente, olha, é bem para dar uma enrolada, tá? Ele fala para você de vários conceitos e aí ele está perguntando para você quais são as atribuições do sistema único de saúde que são também de competências das comissões intersetoriais. Outra coisa que a banca pode cobrar da gente é o conhecimento básico de média aritmética. Eu acho que está bem no sangue de muita gente, né? Todo mundo que faz prova. Ah, eu fiz prova, tirei 8 na primeira nota e tirei 10 na segunda. Qual foi a média? A pessoa faz, ah, 8 mais 10, 18, dividido por 2, 9, tirei em média 9. Pronto. Então, a banca cobra isso. Só que aqui ela deu um pouquinho mais de trabalho, né? Ela botou um curso de História da Arte possui 15 alunos matriculados, né? Aí, desses 15, qual é a história? 3 possuem 23 anos. 4 possuem, ó, 4 possuem 27 anos, né? 3 possuem 32 anos, né? 32 anos. E 1 possui 40 anos. 2, 42 anos, né? E os outros 2, e os outros 2, 45 anos. Beleza? Diante do exposto, a sinalha alternativa que apresenta aproximadamente a média de idade da turma. Isso aí é uma média aritmética simples. Você pode fazer de uma média aritmética simples ou pode fazer média aritmética ponderada também. Você pode fazer de duas maneiras. Como é ponderada, professor? Quando tem pesos. Você pode encarar que tem pesos. Como assim, Neto? Vou anotar aqui. Chama a atenção que tem números escritos por extenso, né? E tem, ó, 3. Aí tem gente que não presta atenção, que às vezes a pessoa está acostumada a ver questões de matemática. 3 só colocando um número, né? Mas aqui ele não colocou o número, ele colocou escrito na língua portuguesa. Então, tem que prestar atenção nisso, que muita aluna se distrai, né? Então, ó, 3 possuem 23 anos. O que é que significa isso? 23, ó. Tem 3 que possuem 23 anos. 4 possui o quê? 27, ó. Então, ó. 27, 27, 27, 27. 4, né? 3 possuem 32. Então, ó, 32, 32, 32, 32, né? 1 possui 40 anos. 40 anos, só 1. 2, 42. 2 possuem 42 anos. E os outros 2, 45. E os outros 2, 45. Vocês percebem aí que a gente tem quantos dados aí? Tem 15, 15 alunos, né? 4, 3. Deu os 15 certinho. 3 mais 4, 7. Com 3, 10. Tem, tem. Aí, isso aí é uma média ponderada. Por que média ponderada? É como se tivesse pesos, ó. O 23 está aparecendo 3 vezes. Aí, o pessoal faz a síntese de questão. Média, aritmética, ponderada. Para não somar. 23 mais 23, mais 23. Para não ficar repetindo, né? Parcelas, você usa a multiplicação, né? Então, fica o quê? 23 vezes 3, né? Porque está repetindo 3 vezes o 23. Mais 27 vezes 4. Porque o 27 está repetindo 4 vezes. Mais 32 vezes 3. Porque o 32 está repetindo 3 vezes. Mais 40 vezes 1, né? Porque o 40 está repetindo uma única vez, né? Eu estou dizendo bem detalhista. Mas, assim, quem tem prática faz isso rápido, tá? 42 vezes 2. Porque está repetindo 2 vezes. Mais 45 vezes 2. Porque também está repetindo 2 vezes, né? E tudo isso, você vai dividir por quanto? Você vai dividir por 15. Aí, o pessoal fala, divide pela soma dos pesos. Peso 3, peso 4, peso 3, peso 1, peso 2, peso 2. Mas, se você somar, 3 mais 4, mais 3, mais 1, mais 2, mais 2, dá 15. Então, é porque tem gente que só decora a fórmula. Não entende o porquê. Então, o porquê está aqui, né? Porque você, quando soma os pesos, dá a quantidade total de alunos. E quando a gente quer achar média aritmética, a gente soma os dados e divide pela quantidade, né? Agora, vamos fazer conta. Vamos fazer junto aí. 23 vezes 3. Vou fazer de cabeça aí, me ajudem. Dá 69, né? Mais 27 vezes 4. Dá 108. 32 vezes 3. Dá 96. 40 vezes 1. Dá 40. 42 vezes 2. Dá 84. E 45 vezes 2. Dá 90. Beleza. Dividido por 15. Vai dar quanto, né? Diz aí. Vixe Maria. Esses cálculos são chatos. Não só não. Me ajude aí. 90 mais 40. Dá 130, né? 130. Eu vou somar na mão. Porque se eu for fazer isso aqui, vai dar trabalho. Vou fazer de cabeça. 90 com 40. Dá 130. 90 com 30. 96 com 84. 90 com 84. Dá 180. Não é isso? Favoreceu aí. E agora, 108 mais 69. 108 mais 70 dá 178. Como é 69, dá 177. Então, quando você somar os 3, vai dar 7. 18 aqui. 487. Então, vai ficar 487 dividido por 15. Dá quanto? Ele quer aproximadamente. Aproximadamente, se você dividir 487 por 15, dá quanto, aproximadamente? Vai dar 35 aí. 35 não. 32, né? Deixa eu fazer aqui a conta. Tem espaço aqui? Tem. 487 dividido por 15. Quando você fizer, 48 por 15 vai dar 3. 3 vezes 15 vai dar 45. Aí vai sobrar 3. Desce o 7. 37 por 15 vai dar 2. 2 vezes 15, né? Aí eu não vou fazer mais conta, não. Porque vai dar 32 vírgula alguma coisa. Aí, tipo, você olha no gabarito, o único número que está aproximado de 32 vírgula alguma coisa é o próprio 32, né? Se no gabarito tivesse 33, aí eu ficava calado. Porque poderia estar mais próximo de 33, de repente, né? Mas o mais próximo de 32 é o 35. Então, essa questão cobrou da gente o quê? Pessoal, conhecimento básico em média aritmética. Que no caso aqui foi uma média aritmética ponderada, né? Porque teve pesos. A gente pode encarar assim, mas também você podia encarar com uma média aritmética simples se você somasse um por um. 23 mais 23 mais 23 mais 27 mais 27. Mas dá um trabalho danado, né? A gente usa a multiplicação para facilitar, né? Beleza? De boa aí, pessoal? Estão conseguindo entender? Aí eu chamo a atenção do seguinte. Conselho. Não usem calculadora quando estiver estudando matemática. Isso vai piorar demais o seu rendimento. Porque na prova você não tem calculadora. Pode notar que em minhas aulas eu não uso calculadora. Por quê? Porque se eu me acostumar, é ruim para mim. E eu, como professor de matemática, vou ficar usando calculadora. A não ser que seja um cálculo muito estrambólico, né? Então, o conselho que eu dou. Não usem calculadora. Simulem como se vocês estivessem fazendo uma prova mesmo. Outra coisa. Não deixem matemática para fazer por último numa prova. Porque se você fazer uma prova de exatas, cansada, é a pior coisa do mundo. Seja estrategista. Nem que você resolva metade da prova. Se a prova tem 10 questões de matemática, tenta resolver 4 ou 5 na primeira metade da prova, para pelo menos garantir metade dos pontos. E no final você vai ver as questões mais casca grossa, que dá mais trabalho. Beleza? Então, nós temos uma questão aqui, que é uma questão da própria banca. E aí, logicamente, que ele tem um texto, né? E antes de você ler o texto, porque você quer muito ler, eu tenho certeza disso. Você quer fazer a leitura, você precisa fazer a leitura. Só que não, né? Você tem lá o texto. Você vai olhar o que ele quer que você faça. Por quê? Porque você precisa saber e ter um direcionamento para quando você ler, se você ler, você fazer o quê? Você e Jair direto ao ponto, né? Jair com o seu olhar, opa, ele quer saber isso. Então, eu tenho que procurar aqui. É aqui que eu tenho que focar, ok? Outra dica é que alguns alunos, né? Candidatos, né? Doutores e como todos os candidatos a concursos públicos, quando eu percebo que eles, quando fazem a prova, e aí eu vejo que a maioria tem o costume de iniciar com a leitura total da questão. Então, ele faz assim, ó. Ele chega lá e vai. O autor do texto relembra costumes e instrumentos que já estão em desuso. Ao dizer um tempo... Gente, está procurando o quê? Você está lendo, tendo uma leitura que é desnecessária, cansativa para o seu cérebro, e não tem o porquê. Você não sabe o que você procura. Então, eu sempre falo aos meus alunos. Por exemplo, quando você precisa de um instrumento para fazer um tratamento dentário, você já sabe exatamente o que você vai. Então, eu vou fazer um tratamento de canal. Então, você já sabe o que você precisa para aquele tratamento. E você já vai deixar mais ou menos tudo arrumado e preparado. Se você não deixou, que eu não sei como é que funciona, mais ou menos cada um deve ter uma maneira, você vai procurar na gavetinha, no local, porque você já sabe o que você precisa, ok? Na língua portuguesa, é a mesma coisa. Quando você vai ter uma questão, você tem que saber exatamente o que você procura. Então, é desnecessário você fazer essa leitura. Então, você vai fazer o quê? Ler primeiro o que você quer. Então, o que você precisa? Pode-se afirmar que o autor, opa, pode-se afirmar. Então, eu vou ter que colocar alguma coisa que é sobre compreensão. Sobre aquilo que eu vou, que está no texto. Eu vou procurar aquilo que está, ou aquilo que nós chamamos de uma paráfase. E agora eu vou olhar. E ele fala, né? O autor do texto relembra costumes e instrumentos que já estão em desuso. Ao dizer, então ele dá um trecho para você responder esta questão. Ele não pediu para você ler o texto todo por enquanto. Você não precisa ler. Você tem que ler o quê? Este trecho. A partir da leitura deste trecho, você vai fazer o quê? Procurar uma questão, uma alternativa que vá afirmar alguma coisa que ele disse. Então, é uma questão de compreensão, ok? Então, vamos lá. Mas antes disso, você viu que você não precisou ler, ok? Não precisou. Porque você, nesta questão, não há necessidade. Porque ele quer que você leia apenas este trecho. E na leitura do texto, na íntegra, eu sempre falo aos meus alunos que às vezes há um problema. Por quê? O texto, ele é construído da seguinte forma. Nós temos a introdução. Depois da introdução, nós temos o desenvolvimento. E depois nós temos a conclusão. Então, o texto é formado assim. Na introdução, nós vamos fazer o quê? Uma contextualização sobre o assunto. Então, vamos colocar o leitor a par de colocar ele dentro de um contexto. Depois, nós vamos trazer as informações sobre o assunto. Então, nós vamos trazer tudo que é informação. E no fim, nós vamos fazer uma retomada da introdução. Que é do problema, da problemática. E nós vamos o quê? Fechar o texto. Fazer um fechamento. Dar o fim para ele. Aqui, nós temos um tipo de texto que é chamado crônica. Então, vamos lá. É importante que nós, como candidatos, saibamos como que são os tipos de textos. As diferenças desses textos. Se é uma crônica, se é uma dissertação, se é um poema, se é um texto de opinião, se ele é um texto injuntivo, que é aquele texto instrutivo, que é como poderia ser uma lei, por exemplo. Poderia ser um manual, uma regra de um jogo, esse é o texto injuntivo. É importante? É, porque você já tem uma ideia, mais ou menos, de como vai ser tratado e abordado o assunto. O gênero crônica, por exemplo, como está aqui, e tem como título viagem no tempo, a gente já sabe que com esse título vai ser uma viagem no tempo. Então, a gente vai viajar em um determinado tempo, ok? E aí, a gente não tem aqui uma fonte, não sabe nessa viagem no tempo, se ele vai voltar para a educação, se ele vai voltar para a política, se ele vai voltar para a arquitetura, para a economia, a gente não tem ideia qual vai ser o foco dele. A gente sabe que foi escrito aqui por essa pessoa, ele está aqui, né? E a crônica é como se fosse, vamos dizer assim, uma fofoca. É um texto que ele é, tem um pó, vamos dizer assim, que é um tom, quando você escreve, de mais informalidade. É um texto quando você, sabe quando você vê algo que chama atenção, e você resolve contar para alguém, porque algo chamou atenção? Então, por exemplo, a aula da professora chamou atenção por causa disso. Então, você vai fazer o quê? Uma crônica, uma fofoca, contar para alguém alguma coisa, de uma maneira, assim, vamos dizer, mais despojada, de uma maneira que você vai fazer aquela fofoca. É a crônica, tá bom? Muito bem, então, no primeiro, né, primeiro aqui, nós vamos ter a introdução, que vai colocar, né, a pessoa dentro do contexto, depois as informações e depois o fechamento. Mas ele quer que você veja apenas isso. Um tempo em que as crianças tinham bons notos, Obedeciam até a olhares, não abriam a geladeira dos outros, contentavam-se em ganhar apenas três presentes por ano, nas ocasiões propícias, e eram felizes, ok? Então, vamos lá. Aí você tem, ele condena a maneira que os pais tratavam as crianças? Ele reclama pelo fato de as crianças ganharem poucos presentes? Reconhece que houve avanço na área tecnológica, mas que a educação foi deixada para segundo plano? Opa, a gente não leu isso aqui, né? A gente não leu que houve um avanço tecnológico e que a educação foi deixada para outro plano. Fala sobre um tempo muito antigo, do tempo de nosso bisavô, ou critica a falta de liberdade das crianças. Então, aí acontece uma coisa. Você percebeu que ele colocou uma informação e dentro das alternativas que ele coloca, você vai olhar aqui alguma coisa. Então, pera aí. Aí eu vou ter que ver. Eu tenho que buscar na leitura, aqui eu não consegui, não vi nada. Eu posso ir pela eliminação, coisas que são sem sentido, mas aí o que eu devo fazer é procurar esse trecho aqui. Então, onde eu vou achar esse trecho aqui e procurar, tentar entender o que aconteceu, ok? E é assim que nós devemos fazer a questão de compreensão, de interpretação e sobre o texto.